de luz, elas ficarão mais caras. Na verdade, o consumidor brasileiro já estava enfrentando aumento aí nas suas contas de energia elétrica desde dezembro, né? E as cobranças maiores vão servir para cobrir um déficit de 3,12 bilhões na arrecadação que a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, teve durante o ano de 2020. E aí muita gente já ouviu falar na energia solar e até pensa nela como uma alternativa mais barata. Mas afinal de contas, é possível colocar esse tipo de energia em casa e ter benefícios? A nossa repórter, a Liliane Raquel, preparou um material muito interessante para esclarecer tudo para a gente. Vamos ver. Lene e Vani é proprietária de uma ótica e de um consultório. Ambos funcionam no mesmo local e com a presença de televisões, computadores, telefones, ar-condicionados e outros eletroeletrônicos que demandam energia elétrica, ela decidiu optar pela instalação de uma placa solar. De acordo com a empresária, os objetos funcionam pelo menos 9 horas todos os dias durante a semana. Ela conta que com a energia solar a diferença no recibo foi de 530 reais. Além disso, a sustentabilidade também foi uma preocupação. Eu pagava o quê? Eu pagava 586 e hoje eu estou pagando só 56 reais. Então assim, a economia foi demais. Para mim está sendo excelente. Essa especialista explica que o processo de instalação da placa solar não é um bicho de sete cabeças e que a economia financeira no final do mês é garantida. Ela também ressalta que o custo desse produto varia de acordo com o consumo. Para a pessoa que gasta, que tem uma conta acima de 200, 250 reais, já vale a pena. O gasto, a instalação é limpa, é rápida. O gasto não é alto. As pessoas têm muito disso ainda de... Ah, a energia solar é uma energia inacessível, é muito cara. Mas na verdade não é. Hoje a gente já tem várias linhas de financiamento. O sistema de energia solar é super simples. Nós só precisamos das placas para captar o sol, certo? Essa captação solar, ela vai para um inversor, um equipamento que ele vai transformar essa energia na energia que nós usamos nas casas. E a placa solar pode ser instalada em qualquer lugar da sua casa. E essa fonte de energia sustentável traz vários outros benefícios. Primeiro, que é o que o pessoal mais se preocupa, é a economia. Você vai estar investindo num equipamento de energia limpa, sustentável e ainda por cima vai estar economizando, ajudando a natureza e economizando no seu bolso. Você vai ver o resultado direto no seu bolso. E há quem diga que dias chuvosos podem prejudicar essa alternativa da energia solar. Mas não é bem assim. Em dias chuvosos, a sua produção, ela cai, certo? Mas se você observar aqui na Paraíba, até no dia que chove, faz sol. Então todos os dias tem produção. Lógico que nos meses chuvosos a produção dá uma caída, certo? Mas nada que você no final do mês não vá valer a pena. A gente já faz um cálculo estipulando todo ano, sabe? Que tem aqueles meses de produção bem alta. Por exemplo, novembro, dezembro, janeiro, são meses de produção bem alta. Então, cria um excedente. E esse excedente, pela lei, você pode, você tem até 60 meses para utilizar ele. Então, por exemplo, no mês de dezembro, você produziu bem mais do que o que você consumiu. O que acontece? Você cria créditos. E esses créditos podem ser compensados naqueles meses que a produção foi menor. Ou seja, a sua conta vai sempre vir baixa. Muito legal, né? E o bom é que se popularizou bastante. Hoje em dia é acessível para quem está construindo casa. Até que já está com a casa pronta, pode refazer, né? Parte do telhado. Enfim, tem sempre uma solução para você encaixar energia elétrica. Na verdade, energia solar. E aí, diminui um pouquinho o uso da energia elétrica, né? Está puxado. Arroba TV.